Olá, amores! Tudo bom? Tudo bom, gente? Hoje é domingo, resolvi gravar um vlog pra vocês... Um vlog não, né? Vou gravar o meu almoço pra vocês. Tô cozinhando feijãozinho. Olha a minha pia, o estado. É, cheio de coisa pra lavar. Vou fazer uma... Vou fazer lasanha. Tô cozinhando feijãozinho pra deixar já pro resto do ano, do mês, literalmente. Tô descongelando aqui uma linguiça, que eu vou fazer assadinha também. E aqui eu já tô até com a carne moída... Ai, que Jesus! Ai, não quer abrir? Com a carne moída refogada. Porque eu fiz essa semana, só que fez muito. Então eu congelei. Então eu vou trazer vocês comigo. Vou deixar uma musiquinha rolando pra vocês, porque a panelagem depois vai começar a fazer... E é um saco. Não é mesmo? Então, bora lá! E é um saco. I'm leading my way I'm leading my way I'm leading my way Okay, karma's just another way of testing So, I won't be the one to buck my blessing No, success got me feeling my confession So, I must spend a hundred on a Tesla Whoa! Flyway, did it my way Either it's my way or the highway Understand? 100 grand, did it for the clan Hold up, run it man, run it man For the plan and just for my town I know my dad and my granddad looking down, feeling proud In a world where a million people fake it I'm praying that a million of us make it History I'm touching the part of history But why would that hit us get to make it? Cause I'm making my future live to me It's how I'm doing My way, my way I'm getting up my way Getting up my way Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey, they say the sky is the limit You ain't ride or die You ride in the reddit I'd rather tow spots than no spot Stay away from roadblocks On a ride to the riches Fly away, get it my way Either it's my way or the highway E aí 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 E aí